Que Deus lhe abençoe nesta manhã, nesse dia, nesse sabadão. Vamos apresentar a Deus o nosso dia, meditar na Palavra de Deus. No livro de Romanos, tem a seguinte palavra para nós, Romanos de 1 a 4. Romanos 5, de 1 a 4. Justificado, pois, mediante a fé, Temos paz com Deus, por meio de o nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtemos igualmente acesso, pela fé, esta graça no qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que tribulações produz perseverança. E a perseverança vai produzir a experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, Pelo Espírito que nos foi ortogado. Então, ou seja, Nas tribulações, Ou seja, Da mesma forma que devemos Alegar-nos Na esperança da glória de Deus, Também devemos nos Alegrar-nos nos problemas Contidianos. São eles que nos ensinam Na prática. Eles que vão nos tornar Pessoas com perseverança Com experiências de fé E a conservar A nossa esperança. Olha, isso significa A materialização Materialização da fé Uma fé Sobrenatural no Altíssimo. São os desertos Que amadurecem E preparam os servos de Deus. Se Jesus Teve de ser levado ao deserto Pelo Espírito Santo Para ser preparado Como nós Haveremos de evitá-lo? A fé não é uma ferramenta Apenas de conquista Gloriosa Mas também de defesa Nas dificuldades. Então quando nós Estivés Então quando nós estivermos No deserto Aproveite Se você está no deserto Aproveite Para se glorificar Gloriar A Deus Glorificar a Deus Agradecer a Deus Sim Mesmo no deserto Reconhecendo Que aquele estágio Que você está No deserto Será passageiro Compreenda que A palavra de Deus Está dizendo para nós Aqui neste momento Que nós aqui Mesmo nas lutas Tribulações Às vezes perdeu tudo Às vezes até Perdeu ali Está lutando tanto E não vê a saída Mas continua perseverando Continua orando Buscando a presença de Deus Porque nesse dia Será um dia diferente Na sua vida Vamos orar a Deus Por esse dia Ó poderoso Deus de Israel Pai querido Nesse dia de sábado Pai eu apresento a ti Agora Neste momento De madrugadinha O sol nascendo Pai querido Que esta luz Que está nascendo Ela vem invadir O nosso corpo A nossa alma E curar Todas as feridas Curar todas as doenças Curar tudo aquilo Que não vem de ti Senhor 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 eu te peço Que nesse dia Que a tua misericórdia A tua bondade Esteja diante de nós Pai querido Levando-nos Em águas tranquilas Dando-nos a direção A sabedoria E a compreensão Ó Deus eu te peço Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Por isso Por isso